Bom, eu não sei, vamos tentar voltar, será que vai acontecer alguma coisa, eu quero pelo menos um norte, né, pra gente saber pra onde a gente vai, será que eu volto lá pro castelo, eu nem olhei direto o deserto, né, tipo, talvez tenha alguma negócio de habilidade pra gente aprender e eu não vi, não é curioso, simplesmente os caras falam, você precisa de fazer esses três, você tem que até, tem que fazer isso, né, e até esses três lugares, e é isso aí, tipo, se vira, há um fragmento de espelho no interior da montanha nevada, um no antigo bosque, outro em algum lugar no céu, vamos logo coletar todos os fragmentos e assim restaurar a forma original do espelho, fácil falar, né, Midian, não, fácil falar, né, a gente tem um teleporte aqui pra cima, tem, tá, eu queria olhar de novo aqui, agora que a gente tá com esse negócio aí do, 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 do peão, daria pra gente fazer mais coisa, eu acho, vamos fazer o seguinte, vamos lá no, na cidadela, que acho que vai ter, provavelmente a gente vai ganhar alguma carta nova, e talvez tenha alguma informação pra gente, é, descobrir lá na taverna, Bocoblins, eu não sei qual que é o nome, deve ser isso aí mesmo, é os bichos comuns desse jogo, né, ali ó, esses, esses bichos aqui, Nossa, tomou essa flecha no joelho e morreu, muito fraco, muito fraco, Sr. Link, espere, aí, obrigado, me dá um norte, Saudações, Sr. Link, tenho uma carta pra você, é uma carta de Barnes, quem que é Barnes? Bem, acabei tudo, avante para os correios, quem que é Barnes? Eu não lembro Ah, tá, como vai ainda precisando de bombas, acabo de colocar à venda mais um novo tipo de explosivo, quando usar, saberá do que eu estou falando E lá, vamos nós Com meu поступimento E aí, vou, a gente precisa de bombas Vamos lá, gastar esse dinheiro, 300 de grana Pense, há alguma razão para estarmos abertos nessa hora? Não, e não vem a me dizer que o cliente sempre tem razão, como é que a gente passa o tempo? Bla, blan, 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 blan blan O que é isso? Faz tanto tempo. Não sabia que você viria, meu irmão. Mas diga-me, não viu meu moleque pelas ruas da cidadela? O que acabou de acontecer? Não pode estar provido de água termal porque a ponte do leste da cidadela está quebrada. Estão coletando dinheiro no mercado malo para reparar a ponte. Isso é bom, meu irmão. Por que você também não ajuda na coleta para ajudar a todos? Pera, onde? Oh, meu Deus. No mercado malo para reparar a ponte. Onde que é o mercado malo? É aqui mesmo? E como é que eu passo o dia? Eu queria deixar de dia, né? Sim. Ia ser bom. Ei, irmão. Compre alguma coisa, compre alguma coisa. Trouxe comigo várias coisas das montanhas, irmão. São coisas diferentes do que eles vendem na cidade. Dá uma olhada. Tá, óleo, poção e poção. Não quero não, obrigado. Deixa eu ver. Você vende coisa aqui? Ainda que a gente pode entrar na da bomba. O que é essa bomba? Você novamente. Finalmente consegui completar meu arsenal de bombas. Certo, dê uma olhada. Eu mesmo fiz essas bombas. Bomba inseto. É um precioso inseto que anda sozinho e explode. Ah, tá. Eu sei. A gente já encontrou um desses. Você está com um saco de bomba cheia. Senão como comprar espaços. Ah, eu tenho que vender. Mano, eu vou vender a normal. Não sei. Qual que eu vendo? É o mesmo cara, velho. Três bombas d'água ou dezesseis bombas normal? A gente vai precisar d'água ainda? Assim. O d'água é bom porque... Sinceramente... Nunca se sabe quando a gente vai precisar, né? A bomba normal... Meio que substitui a outra. Sim, fica de graça com as bombas. Não, não vou vender as bombas de água. A gente podia fazer uma troca, né? O cara podia me dar as bombas desse daí e eu dou as que eu tô entregando pra ele. Tá, agora a gente precisaria de um terceiro saco de bombas. Como é que a gente faria isso? Não sei. Tá, eu não sei. Tá amanhecendo, tá amanhecendo, eu acho. Não tá? Parece. Ainda não. Mas tá de dia, já tá claro. Vamos esperar. Deixa eu ver. Vamos ver se os caras me dão um norte agora. A Aixei mencionou o pico nevado. De repente, se foi. É, exatamente. Esse lugar aqui é o lugar que a gente precisa ver se a gente ficar perdido, né? Como vai a ilha, querido? Tenho certeza que aquele xamã irá achar o vídeo e recuperar a memória dela. O Renato é um homem talentoso, com certeza. De qualquer forma, querido, você tem suas próprias coisas pra se preocupar. Tenho certeza de estar fazendo o que é certo, ok? Pera, não, tenho certeza que está fazendo o que é certo. Não estou duvidando de você, querido. Mas se quiser saber o que você deveria estar fazendo, fale com a nossa amiga Aixei. Ela foi até a montanha ao norte de Hairul e lhe checar algumas coisas. E ela possui bons instintos, pode acreditar. Se precisar de uma direção mais detalhada, apenas dá uma olhada no mapa sobre a mesa. Ok, bom. Sabemos, então, que se a gente vier aqui no bar, a gente tem um norte pra gente seguir. Ah, a gente não consegue passar lá por cima de novo? Como é que a gente vai pra aquela parte de Link Lobo? Como é que a gente voltaria, né? Pra falar com aquele NPC pra poder entregar os espíritos? Ah, o jogo tá me trolando. Tá, agora a questão é, como é que a gente chega nesse ponto? Ele tá fora do mapa. Tem alguma passagem secreta que eu não vi? Por baixo da água, talvez? Olha lá, é aqui na minha direita. Eu acho que é debaixo da água que a gente tem que encontrar o caminho, hein? Meu Deus do céu, que perigo, Link. Aí, ó, aqui, aqui, aqui. Pera. Não, não, não é. É um rumor rolando por aí que uma pessoa suspeita tem sido vista andando pela vila. Será que o pessoal da sala do trono já foi informado sobre isso? Sobre isso, no caso, na interrogação. Sem interrogação. Ficou nevado à frente, muito traiçoeiro. Não apenas pelo clima ruim de ultimamente, mas porque a fera tem vindo para o vilarejo. Temos tomado precauções além do normal. Pera, que fera? Tá falando da gente, será? Espero que não. Ok, ó. Achamos a moça. Ou o moço. Não lembro, achei. Era ele? Ela? Pico nevado. Link. Ela. O que veio fazer em um lugar tão perigoso como esse? Desde que a região dos horas foi coberta por gelo, ventos mais gelados que o normal açoito a montanha. Além disso, os horas me contaram algo muito estranho. Aparentemente, a fera que vive no alto da montanha foi vista frequentemente na região dos horas. Fiquei preocupado e decidi montar guarda. Como havia dito, parece ser gigante. Era mais ou menos assim. Você obteve o desenho de Ashi. É o desenho de uma espécie de macaco gigante segurando um peixe vermelho. Pera aqui. Mostre usando o YX e você poderá conseguir mais informações. Parece que está roubando um peixe vermelho do vilarejo. Gostaria de investigar mais, mas com essa tempestade de neve me perderia. Certamente está aqui porque está curioso sobre a montanha, mas é melhor não ir sem um plano. É ótimo, né? Tipo, agora se vira aí. No caso, né? Tenha cuidado. Ela não vai, mas a gente vai ter que ir. Bom, aparentemente não afunda, né? A gente tem que passar por algum caminho específico. Tá, ele não agarra. Ó, pra esquerda, aparentemente... É só água, né? A gente não vai conseguir passar pela água. A gente vai ter que ir reto. Será que a gente vai ter que ir de lobo, que é mais garantido, talvez? A gente vai ter que ir de lobo, que é mais garantido. A gente vai ter que ir de lobo. A gente vai ter que ir de lobo. A gente vai ter que ir de lobo. É terrível. Parece que não nos querem aqui. Olha, sei que o fragmento do espelho deve estar em algum lugar da montanha, mas precisamos encontrar uma forma de subir. Eu sei. Aquela história que a Aishin falou sobre a fera, o que você acha que era? Não acha melhor mostrar o desenho para os Horas e ver se conseguimos alguma coisa? Ah, pera, a gente tem que mostrar os desenhos para os Horas. É, a gente se perdeu, né? Oh, meu Deus, a gente tem que voltar. Ok, vamos teleportar de volta lá para os Horas. Ei, caramba. Tá, a gente precisa mostrar para quem exatamente isso aqui. Para qualquer um? Alô. A fera conseguiu. Príncipe Hylus era muito habilidoso para pegar esse tipo de peixe. Oh, príncipe. Onde será que está agora? Quando vejo o peixe, não consigo pensar em nada, em mais nada, a não ser no príncipe. Príncipe, onde será que está agora? Tá, eu lembro do príncipe, mas... Mas, né? Quando vejo o peixe, não consigo pensar em mais nada, a não ser o príncipe. Príncipe, onde será que está agora? Mas, e aí, ninguém fala nada? Isso, você desenhou isso? A fera. Ei, não, está segurando um peixe vermelho? É um peixe fedorento. O que isso significa? Eu não consigo mostrar os itens para os caras que estão na água. O peixe fedorento vive perto de duas pedras que chamamos de rocha-mãe e filho. Rocha-mãe e filho. Eles têm um cheiro diferente, um cheiro forte. Porém, eles são cheios de nutrientes, por isso são procurados. Tá, e daí tem alguma coisa a ver com o cheiro? Provavelmente a gente vai ter que seguir o cheiro. Nossa rainha era bela e orgulhosa. Adorei ter apresentado ela você via, gente. Mas isso não será mais possível. A gente já conheceu, já. Oh, meu Deus. Não! Oh, é inferno. Quando eu vejo o peixe, não consigo pensar em mais nada além do não ser o príncipe, tá? Eles estão falando as mesmas coisas. Falaram que tem um odor forte, então provavelmente a gente vai ter que realmente usar o Link Lobo para poder seguir o peixe, né? Saber a localização dele. Agora, como que a gente vai fazer isso? Onde que a gente pega o cheiro, né? Que a gente precisa, pelo menos, pegar o cheiro do peixe primeiro, né? Para a gente saber. Link, você se meteu em sérios problemas por minha causa. Eu sinto muito. Conan e eu... Conan e os outros me falaram muito de você, Link. Falaram que você é valente de bom coração. Trabalha em uma fazenda... Em uma fazenda. Uma fazenda, não é verdade? Deve ser. Deve ser por isso que você monta muito bem cavalos. Que isso? Ó, o nome do seu cavalo... Épona, certo? Épona. Lembrou, lembrou. Ela é muito bonita, tá? Ela não lembrou. Saudações, Link. Ilha precisa mudar um pouco os áreas para melhorar... É... Para melhorar. Por isso eu trouxe ela aqui. Sabia? Talvez ela saia para encontrar pessoas em lugares diferentes e possa lembrar de alguma coisa. Link, não fique muito... Não fique impaciente e reze para que ela recupere a memória. Pode deixar. Loja em processo de expansão. Mercado Malo. Mas tá fechado porque tá de noite. Abriu! Ué? Eu não tava conseguindo abrir. Bem-vindo ao Mercado Malo. Ouvi dizer que as lojas da Cidadela de Hyrule... É... Estão vendendo mercadorias a preços caríssimos e as pessoas não sabem o que fazer. Mas não tema, porque o Mercador Malo... Mercado Malo propôs um plano infalível para salvar o povoado. Fase 1. Reparar a ponte quebrada que une o leste da Cidadela aos campos para melhorar as vias de acesso. Fase 2. Comprar aquela loja da Cidadela e vender produtos com preços reduzidos. Há um problema, porém. Os recursos financeiros para a execução deste... Desde... Deste glorioso plano é... Escasso. Por favor, ofereça alguma ajuda financeira para colocar meu plano em prática. Tudo pelo bem do povoado. É bom que a gente ajuda para liberar a ponte também, né? Com mais mil rupias cobriremos o custo de reparação da ponte. E assim garantiremos as rotas de fornecimento da cidade. Ajude esse povo a co... Meu Deus! Mil rupias! Mano, eu não sei onde que a gente vai conseguir mais tanto dinheiro, pra falar a verdade. É muita coisa. Achei! Meu Deus! Você é o Link, não é? Não é verdade? Minha mãe apareceu em meus sonhos e me mostrou sua imagem. Ela falou sobre um jovem que salvou os horas e guiou o meu destino. E guia o meu destino. É pra ser guiou, né? Tá faltando umas letras aí. Ele se chama Link. Muito obrigado. Se eu puder ajudá-lo de alguma forma... Me diga, por favor. Me diga então, por favor. Aqui. Me ajuda com isso. Esse é o monstro do pico nevado, não é? Mas o mais importante é o peixe vermelho que ele está segurando embaixo do braço. Vai mostrar agora? Deve ser um peixe fedorento. É uma espécie que só é encontrada na região dos horas, a música. Só come um tipo de coral especial e sem essa isca, nem os melhores pescadores podem pescá-lo. Veja, Link, tem um brinco feito deste mesmo coral. Gostaria de dar a você. Subteve o brinco de coral, feito de um precioso coral da região Zora. Tem a forma de um anzol. É encantador. Você poderá usá-lo como isca em sua vara de pescar. Com isso, você poderá capturar o peixe fedorento. Eu ganhei da minha mãe. Mas tudo bem. Eu não preciso mais disso. Ao ver você, começa a entender o que minha mãe queria. Como eu deveria ser. Vou voltar para a vila. O peixe fedorento pode ser encontrado próximo às rochas mãe e filho, na cachoeira perto da vila. O peixe é vermelho. Acho que você não terá problema de encontrá-lo. Tá, é naquele laguinho que tem ali na frente dos Zoras, né? Ó, eu, né? Sorte que eu vim aqui sem querer. Mentira, que eu consigo ir atrás da pedra e me transformar. Parece muito daqueles desenhos, né? Que tem um personagem que esconde algum segredo. Bom, então a gente precisa pescar, né? Vai lá, vai, a gente tem que pescar. Tá, falou de peixe vermelho. Rocha mãe e filho. É aqui, né? Rocha mãe e filho. Ou é mais pra baixo? Ah, essa daqui é rocha mãe e filho, né? Tem uma rocha pequena e uma rocha maior. Tá, como é que eu pesco? Eu não sei mais pescar. Eu pesquei nesse jogo só no começo, tipo. Tá, eu tenho que ir ao contrário do peixe? Foi. Mano, o Link, ele é incrível, né? Ele não usou nem a outra mão. Ele ficou só com uma mão assim, segurando a vara. Isso é um peixe fedorento, 26 quilos. Isso tem um peixe que vive somente nas águas das horas. Tem um cheiro bastante forte. Aperte Start para verificar o peixe que você já pegou na tela de coleções. Agora, a gente... Pega o cheiro. É, imagina, velho. Esquecer o cheiro de pó e memorizar o novo cheiro, sim. Cheiro de peixe fedorento. Tá, e falando em pó, tem um aqui em cima, se eu não me engano. Pronto. Agora a gente já tá com dois... Deixa eu ver os insetos que a gente já tem. A gente tá com dois... Não, só tá com um casal, né? Uma moça, uma formiga, macho e fêmea. Ok. Oh, que aventura, hein? Que aventura pra pegar o cheiro de um peixe. Meu Deus do céu. É do Hogwarts Mystery, né? Não compro nada, não. Acho que nem vale a pena pra falar a verdade. Principalmente ainda que você começa do zero a conta. Então, né? É, aí é perigoso. Ainda bem que você começa a conta do zero. Porque se você manter a conta, é perigoso de você perder, de qualquer forma, né? Isso daí você sabe que não é legal, não, né? Literalmente, não é legal de... Jurídico. De tudo, no caso, né? É uma trapaça. Tá, agora é só seguir o cheiro, né? Cadê o cheiro? Pra cá, pra cá. Isso daqui lembra aquela parte do Majora's Mask que a gente teve que... Mano, tá muito claro. Que a gente teve que seguir aquele peixe debaixo da água lá com os Horas. Ah, meu Deus. E agora? Como é que a gente escala? Dá pra escalar por aqui? Dá pra escalar por aqui. Ai, meu Deus do céu. Quanto fantasminha. Quanto fantasminha, não. Quanto lobo. Alô? Pra onde que a gente foi? Meu Deus. Mano? Meu Deus do céu. A gente foi embora, velho. Bom, agora nunca que eu queria tanto dinheiro, né? Agora tudo que dá dinheiro a gente aceita. Vamos agora que a gente sabe onde gastar. Alô? Alô, jogo. Por que você tava com a câmera? Por que que a câmera tava no Tudo Link? Tá, vamos lá. Agora é a quinta habilidade. Meu Deus, calma. Meu Deus, calma. Cima, meio, baixo. Meio. Baixo, cima. Meio, baixo, meio. Não. Já errei, já errei. Eu tenho que continuar segurando? Eu já esqueci, calma. Ensina a gente, jogo, por favor. Alô? Aham. Até aí tá certo. Aí baixo, cima, meio. Oh, caça de agulha. Foi. Nossa, eu achei que eu ia errar de novo. E lá vamos lá. Tem que tocar, fazer o barulho de novo. Tá, essa música é nova, né? Eu não tô reconhecendo, não. Transmitirei as técnicas secretas da arte da espada. Pegue sua espada e me encontre. Tá, onde será que é? Eu prometo que eu vou depois só, né? Não sei nem se a gente vai ter acesso, pra falar a verdade. Temos. Temos acesso. É lá no cemitério. A gente já não foi no cemitério uma vez, não? Tá, vamos fazer o seguinte. Então, quando a gente encontrar algum teleporte por esse lado, a gente vai até o... A gente teleporta pra lá. Aí a gente faz esse negócio aí da habilidade. A gente vai entrar no covil da criatura, que fera que é essa que eles estão falando, será? Mano, uma roupa mais quente ia ser bom, né? Nesse lugar. Ele tá com uma roupa de mergulho aqui, praticamente, e tem a roupa normal, né? Do Link. Aí é meio complicado. Como é que sobrevive um frio desses? Ah, eu podia ter sumido mais rápido, né? Dessas mãozinhas. Não gostei dessas mãozinhas. Ok. Aparentemente essa fera é tipo um pé grande. O inferno. É, Pedro, isso. Troca. Matar tudo ao mesmo tempo, velho. O lobo, o lobo não. As criaturas, os morcegos. É isso, mano. É muito boa essa habilidade. Melhor habilidade ever. Ai, tô segurando o peixe. Tá, a gente tem que ir como lobo ou como humano? Eis a questão. Eu acho que é como criatura, né? Ah, bom. Senti o cheiro estranho. De humano. Não estamos acostumados com humanos. Por que está aqui? Não está em uma viagem espiritual em busca do seu próprio eu, está? Ah, sim. Oi, jovens. Que frio. Cuidado para não congelar. Está procurando alguma coisa? Pode me dizer. Mano, ele lembra muito aquele... O... O... O pé grande. Pé grande, não. Como é que é o nome? O Yeti. Lá do Monstros S.A. Lá do... Do cara que ele é exilado para o lugar das neves. Igualzinho, velho. Sim. Oh, veio procurar um espelho? Hum... Por que não disse isso antes? Se deu bem. Teve sorte de me encontrar. Há alguns dias encontrei um pedaço de espelho. Era muito bonito. E o mesmo espelho que está procurando, não é? E provavelmente seja. Oh, vem aqui na minha... Vem até a minha casa e veja você mesmo. Mano, um peixe gigante, né? Acabo de pegar um peixe bonito. Venha jantar comigo. Para ir na minha casa, eu terá que deslizar. Siga-me. Vamos. Nossa senhora. Lá vai. Ah, não. Que isso, mano? Como é que é como assim? Que bruxaria é essa? E aí o Link vai como se fosse um skate, né? Um snowboard. Olha lá. Que isso, mano? O Link e Tony Hawk. Quem que é Tony Hawk perto do Link? Ok. Por essa, eu real não esperava, mano. Que coisa mais maluca. E cadê a música? Não tem música nenhuma, não? Nossa senhora, eu quase me fui. Ei, caramba. Ok, por essa eu não esperava. A gente pode atacar também, né? Então... Agora começa a ficar mais perigoso. Meu Deus do céu. Quase que eu me matei. Ok. E temos uma mansão ali, hein? Uma bela de uma mansão. Ai. Nossa, já pensou se eu perco... Se eu perdi isso? E eu, tipo, desse o game overzinho e tivesse que voltar lá de cima. Será que? Por que um monstro como este gostaria de viver em um lugar tão alto? Apesar de ter descido, né? Como é que é alto se a gente desceu? Faz sentido? Cadê a música? Pois é, cadê a música? Agora começou a música. Mó silêncio tava. Meu Deus. Ok. Deus, uma mansão. Mano, será que ele é um... Ele... Tem alguma maldição que ele foi transformado nessa criatura? Talvez? Ruínas do Pico Nevado. Ou ele é uma criatura mesmo? Uma criatura consciente, né? Tem alguma maldição que ele foi transformada? Bom, já sabemos que tem um fantasma logo aqui na frente, né? Então já vou matar ele. Mandar mesmo. O que é isso? Obrigado. Ainda, né, tem essas coisas Ai, sumiu bem na hora que eu ia pegar Bom, eu não sei o que a gente vai precisar nesse lugar Mas vamos com o que a gente tem, né Qualquer coisa a gente troca se a gente precisar Suco de chuchu amarelo Bom, óleo a gente nunca mais vai precisar, aparentemente Ah, será que... Ah, eu acho que é por aqui Deu uma porta logo aqui, eu tentando pelas escadas que eu não consigo, velho Quem? Ah, desculpe, não estou bem Ei, tem uma esposa Aproxime-se mais, vamos Meu marido me contou que você quer dar uma olhada no espelho, não é? Foi meu marido que encontrou, é uma preciosidade Mas desde que meu marido o trouxe e fiquei doente Vários moços começaram a aparecer Tantas coisas ruins estão acontecendo por causa deste espelho Por isso, trancamos o dormitório do terceiro andar Onde o espelho está guardado Espere, vou dizer onde está a chave A mapa da mansão As salas verdes já vistas, amarelas indicam a localização atual A febre me deixou enjoada e não me lembro bem Provavelmente está nessa sala marcada com o símbolo Tá, ali na direita Agora mesmo não posso nem me levantar Por que não me traz isso? É por aquela porta Tá, e se eu tentar ir pra outra porta Eu posso? Não Definitivamente não Mas obviamente não vai ser tão fácil O mapa é muito grande pra se... Olha lá É um caminho reto aqui pra gente chegar no lugar Ah, é você Minha mulher está tão mal Tudo por causa do espelho Eu estou fazendo uma sopa pra ela Tem o peixe ali Os peixes do rio Zora são bastante nutritivos Está cansado, não é? Prove, recupere sua vitalidade A gente pode? Calma aí Eu não consigo jogar fora, né? Mano, que nojo A gente colocou sopa No mesmo pote Que a gente acabou de te colocar um óleo de lampião Sei lá Você colocou simples sopa na garrafa Tem cheiro de pescado Atribua o Ibêbola com Y ou X Para restaurar dois corações Ah, é pouco Mas é alguma coisa, né? É pra gente tomar? Pelo menos não é igual aquela sopa do outro cara Que a gente tomava e perdia a vida, né? Ok Esses dois aqui parecem legais Eles falam de fera Eu achava que ia ser mó bicho Com uma carnificina do caramba Aqui só fala de comida Sempre rola comida É sopa no jogo O ovo de chocolate, né? De páscoa O que é isso? Caraca, eu perdi muita vida Mano Como assim? Pô, e tipo, nem... Daqui não vai ajudar a gente a sobreviver Se a gente tomar mais um desse A gente morre Não funcionou Não funcionou Não funcionou Tá, alguma coisa a gente vai ter que fazer A gente vai ter que aprender a descongelar Talvez... Talvez... Perfeito Tá, eu acho que eu vou voltar pra me curar Porque... Nossa senhora Eu tomo... Zero de vida, né? Vou pegar umas sopas aqui Vou beber tudo, velho Precisa encher nossa vida aqui Desculpa, cara Eu vou tomar toda a sopa aqui Quer dizer, toda a sopa acho que não, né? A quantidade de sopa que a gente pega pra esse caldeirão aqui Daria pelo menos uns 100 potinhos desses Não é fácil, fácil Tá, estamos do lado de fora A gente tem que passar como lobo, provavelmente, né? A gente não consegue fazer nada com esse gelo ainda A gente provavelmente vai ganhar alguma coisa de fogo Que vai ajudar a derreter esses gelos Com certeza Sala do Boys Ó, esse castelo, essa mansão, tá lembrando muito o Resident Evil Village O castelo do Dimitrescu Nossa senhora Foi os dois ao mesmo tempo Dinheiro Agora eu quero dinheiro Agora a gente tá na loucura Aqui pra pegar mais dinheiros Tem um baú Coisado na neve Coisado é boa, né? Uma chave Eu nem vi pra onde que a gente usaria essa chave Tinha lugar pra gente usar a chave? Que sabor gostar a mais? Não consigo decidir Ô bichinho Quebrou sozinho, velho Uff, consegui sair Bem, você é aquele que ajudou outro dia Que bom vê-lo novamente Vamos seguir viajando juntos novamente Me chame quando eu quiser sair Bom, eu realmente já tô perdido A gente nem começou a dungeon Eu já tô perdidaço Tem uma porta aqui Meu Deus do céu Ô cego Ô cegu Ai Sabe ja Nossa, eu adiu esses bichos Nossa, eu adiu esses bichos Esses bichos são muito chatos Obrigado Ai Ai Sim Ai Tterior evaluate Que E aí Tá, estamos chegando. Estamos chegando. Quer ver que não vai ser fácil? É óbvio que não vai ser fácil. Baú. Porta... Trancado, obviamente. Meu Deus, que criaturas são essas? Ai, ai! Foi. Quase. Não. Aqui. 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 E aí Espelho? Quer ver? Se for o espelho, já... Não. Abóbora de ordem. Seu doce cheiro lembra Sodor Áfio Terra. Bem, ela nos fez ir ao lugar errado. É melhor voltar e perguntar novamente onde está a chave. Quem sabe ela se lembre. Oh, meu Deus. Falei que não era fácil? Falei que não ia ser nada fácil achar esse espelho. Que se fosse, algo ia acontecer, né? Tipo, se fosse o espelho já direto, coisas iam acontecer no jogo que a gente ia ter que... A gente pode subir aqui. A gente precisa voltar lá pra moça mesmo? Eu posso simplesmente subir aqui. A gente libera algum corte de caminho, talvez. É. Tá bloqueado. Você encontrou? O quê? Uma abóbora? O que fazia uma abóbora lá dentro? Ah, me desculpa pelo engano. Que cabeça minha? Meu marido está na cozinha. Entregue pra ele. Vou tentar me lembrar onde estava. Ok. Agora vai curar mais, né? A sopa, colocando essa abóbora. Que sabor gostar a mais? Abóbora! Você tem alguma abóbora? Meu Deus do céu! Abóbora, abóbora! Ah, mas calma. Eu ia entregar, não precisava me empurrar. Obrigado. Pode provar se quiser. Mano, ele deu mal empurrando a gente. Pelo amor de Deus. Aí, mudou. Tem cheiro doce. Atribui beba para restaurar quatro corações. Ah, agora cura quatro. Meu Deus. O bicho grande, mano. Um empurrão. Só derrubou a abóbora. Entregou a abóbora? Muito obrigado. Acho que lembrei. Talvez esteja naquela sala, eu acho. Vai na sala marcada pelo símbolo. Lá longe. Chega a sala marcada no mapa. Agora a gente vai ali nessa sala. Meu Deus, vai ser um vai e volta, né? Oh, meu Deus. Mano, a gente não vai acertar nunca. Tem que ser como o lobo mesmo. Link normal é cego, velho. Olha como é mais fácil. Meu Deus, já foi. Morreram. Tá, a gente consegue usar esse canhão aqui? Alô. A gente podia ter atirado ali também, né? Calma aí. Se a gente atirar aqui, a gente vai quebrar esse gelo. A gente consegue atirar? É só subir aqui? Como é que eu faço? Eu tenho que ter uma bomba normal? Ou daqui é só pra eu atirar naquela criatura ali mesmo? Isso, gira. Agora a gente precisa descobrir como é que a gente ativa isso aqui. Eu tô achando que a gente tem que jogar uma bomba mesmo. Ó, aqui Provavelmente a gente vai derrubar uma bomba desse lugar A gente vai precisar ativar aquele botão primeiro Meu Deus, esse barulho Aham, mais um canhão E a gente Canhão e a gente Olha lá, bola de canhão Ó, é mó satisfatório o barulhinho desses bichos aqui, né Eles batem na parede e fazem um barulho de Tipo de bilhar Meia hora depois a gente trouxe a bola de canhão, né Meu Deus Aham, pra direita E como é que a gente faz pra atirar? Eu tenho que só dar uma espanada, talvez? Fogo Não Eu sou burro, eu não sei como é que eu disparo o canhão Ah lá, vamos ver Manual do canhão Depois de carregar o projétil, insira a bomba para disparar Eu não tenho bomba Eu só tenho bomba normal e eu tô acabando minhas bombas, inclusive Eu espero que o jogo me dê mais bombas, porque eu tô sem Eu tô ultra zerado de bombas, eu só tô com uma agora É muito louco Pior que eu também usava games no meu nome, sabia? Eu usava Fintzeloy Games Só que aí eu parei, fiquei só com o Fintzeloy mesmo Vai ficar mais fácil também, né Sinceramente, não tem pra que ter o games Só o Fintzeloy já dá pra reconhecer, eu diria Meu Deus É, se eu cair ali, eu morro Se eu cair lá, eu morro Eu vou e caio, né Parabéns pra mim Quer ver que é... Quer dizer Não é nada, não é bomba? Bússola Eu já tô achando que a gente já tá no objetivo aqui Ainda não E por que tem uns pontos vermelhos aqui no mapa? E a bola de canhão? São as bolas de canhão, eu acho Bom, eu acho que a gente não vai poder pegar as coisas aqui agora A gente veio aqui só pra pegar a bússola E aprender como é que funciona a bola de canhão Eu acho Ou será que eu tinha que ter feito alguma coisa lá também? Que aqui não liberou a bola de canhão A gente não pegou chave nenhuma também, né É Mano, eu vou voltar lá Alguma coisa tem pra eu fazer naquele canto que eu não sei Aparentemente tem um baú aqui Eu podia ter olhado como lobo também, né Devia ter alguma coisa escondida lá na outra sala que eu nem vi Tipo assim Ah, não Ah, não Tava do meu lado o tempo todo Pelo amor de Deus Putz, aqui a gente não pode subir, eu acho Ah, calma É aqui, né Ah Tá Eu tava confuso Como é que eu ia fazer isso? Não, deixa aí Agora a gente vai do outro lado Ah Agora tudo faz sentido Agora eu entendi Agora tudo faz sentido Aí a bola de canhão vai cair aqui Agora a gente leva Oh meu Deus Pro canhão A gente vai ter que gastar duas bombas Uma pra destruir a criatura E outra pra quebrar o gelo aqui atrás Que é pra poder liberar o caminho, né Depois eu Acho que depois eu vou fazer isso daqui Pra falar a verdade Não vou agora não Ok O que que eu tenho que fazer aqui? Acho que por enquanto Agora sim Tem que fazer coisa Meu Deus Mano, mas aí como é que a gente Eu tenho que agarrar Não, só atacar Vá! 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 Lá, o Monster Hunter. Mentira. A gente vai usar isso aqui agora? Esse Zon, essa bola de... qual que é o nome disso? O Mangual. A gente vai realmente usar o Mangual. A tribo Ocu... Mas é muito gigante! É tão grande... Mano, é pior que ele carrega nos braços E não consegue carregar direito Mas ele guarda na mochila invisível E ele carrega tranquilamente Tá, vocês não tem rabinho não, né? Vai que vocês estão vivos também Que eu já percebi, né? Tem rabinho, tá vivo Levei uma porrada Nossa, eu levei porque eu passei perto Ele girando, né? Nossa, agora sim Então eu não precisava ter gastado bomba Só no... Não, nem no... É, só naquele primeiro ali Nice Perfeito Mais comida Sabia que havia dito sem muita convicção Bem, vamos voltar e perguntar novamente O que a gente pegou? Que eu nem vi Nem apareceu Nem aparece no inventário Tá, mas agora a gente pode Buscar as coisas Que a gente deixou de pegar, né? Eu fiquei meia hora ali Tentando descobrir como é que Eu chego no lugar E era tão óbvio Era tão fácil O que foi? O que? Um queijo? Oh, sopa com queijo Que chato Meu marido trocou de lugar Onde diabos eu coloquei? Desculpe Preciso de um tempo pra pensar Enquanto isso Leve o queijo pro meu marido Tudo bem? Enquanto isso Farei o possível Pra me lembrar Eu espero que ele não me mate Com o empurrão Porque eu tô com um de vida só Preciso de algo Não acha? O que? Que cheiro bom O que você tem aí? Véi, é só pedir Que eu entrego Hum, que ingrediente perfeito De novo, mano Agora mais um pouco no fogo E já estará pronta Aqui, prove Agora vai curar seis Nossa, eu preciso de vida urgente Caraca Eu nunca fiquei tão morrendo assim, né? Sopa deliciosa na garrafa Tem cheiro doce de queijo Atribua e beba com Y Oito corações Caraca Dobrou Tá dobrando Dois, quatro e oito Acho que lembrei Pra não me esquecer Agordei na sala do lado do dormitório E pra variar Acabei esquecendo Quer ver? É aqui Onde está marcado Por esse símbolo Tá Agora é possível Que seja aqui no segundo andar mesmo Quer dizer Não Vai ter mais um Lá Deve estar lá Deu uma olhada Vai ter mais um lugar Que é o área final Bom, mas realmente Interessantíssimo isso aqui Pra falar a verdade, viu? Eu não esperava que fosse Ter uma coisa parecida Tá muito divertido isso Essa dungeon aqui Tá muito, né? Tipo, não é exatamente Uma dungeon É uma dungeon, mas Bem mais tranquila Se eu subir aqui Quebrar ela Não consigo Olha só Meu Deus Céu Matei um baú aqui embaixo Olha em cima Em cima Em cima Não Eu tô confuso Tá Esse não parece ter Nenhuma entrada Que a gente consiga Ataca Achei Meu Deus Minha parte preferida Do jogo Eu tô curtindo Apesar de a gente Ter ficado perdido Aí uma parte Mas tá bem legal Mesmo Tô bem Ok Daqui tá muito diferente Do que eu esperava Do que a gente Encontra em qualquer Zelda Olha os barulhos Morcegos É pra dentro Que eu tenho que Girar? Eu não sei Tá Agora sim A gente tá naquela Parte Como que eu chego ali Eu não consigo Pular, né Entrar na parte Que aqui embaixo Tinha Pô Meu Deus Os pulos Os pulos Quase que deu ruim Chave pequena Chave pequena Ai meu Deus Ah que bom Voltei pra porta Eu agradeço Eu podia ter Mano, de novo Era só eu usar o gancho Era só eu usar o gancho Pra eu sair Onde é que eu tô? Onde que isso aqui Vai dar? Na sala do baú Desce Na sala do baú Já desce instantaneamente Sem nem Terra de coração Nice Falta dois A gente pode usar o gancho A gente pode usar o gancho Dificuldade Ah não, isso daqui é só um Cor de caminho Só não, né É um cor de caminho Tem coisa ali? Como é que? Ah não, velho Que bicho maldito Eu tenho que matar ele primeiro, né Caraca Toma essa Segundo peda de coração Caraca, mano Dois pedais de coração No mesmo lugar Curioso Tá, tudo bem Eu ter caído A gente sobe de novo Não tem problema não Nossa, isso é satisfatório Isso é muito satisfatório Mano, esse ray tracing, né Só que não Muito da hora, velho É muito, muito brilhoso E nem é, né Tipo Não é Não é real Uma Um reflexo É literalmente Duas salas sendo renderizadas Iguais, né Esse é o mais maluco Deixa eu já abrir esse caminho aqui também, né Que é só a gente empurrar Esse cubo Aí libera o nosso caminho A gente pode fazer o puzzle daqui agora Inclusive, né 75 anos depois Nossa senhora Foi, foi Caramba, velho Que inferno Oh, malditos puzzles Tá, não Não é nem vida de coração Que te ganha Que te estresa Tá, eu não olhei Essa outra sala direito Aí eu perco, né Todo progresso que eu fiz Eu perco Espero que não Deixa eu só ver Tem uma parte aqui Que a gente não quebrou, né Do gelo Devia ter feito isso antes Devia ter feito isso antes Que isso Oh, fantasma maldito Oh, bicho chato Ok, temos 15 Acho que agora a gente consegue melhorar, né Ok E esse lugar aqui Era só pra pegar o fantasma mesmo Foi, foi, foi Que bom que tá salvo E tinha A outra porta Eu não consigo ir, né Essa daqui Eu não conseguia ir, né Desse da direita Ai, que isso Meu Deus É tão satisfatório Usar esse mangual, velho Caraca Tá, não vai dar muito certo O inferno Foi, não Foi Meu Deus, velho Nem acredito que a gente conseguiu Aí, é aqui que eu tava querendo chegar Ah, a gente chegou pelo outro lado Então Ué Tá, é só não ter bicho que me empurra Que eu vou ficar feliz, velho Porque esse negócio de você ser empurrado pelos bichos É a pior coisa Pega a chave primeiro Aí, lotou meu inventário de dinheiros Eu queria o teleporte só A gente não pode teleportar, né Ai, nossa, errei feio Ai Eu consigo andar Ok Essa daqui Ninguém contou O que eu ia fazer, né Que mentira Eu consigo empurrar as caixas também Ok Mano, esse mangual é muito forte, né Muito forte Tá, eu preciso puxar isso aqui pra esse lado, né Pra poder Ah, não, tava certo Eu preciso pegar uma bala de canhão primeiro Ah, não, tá Toma, oh Sim, vai Tá, não, tá Não vou acertar. Obviamente que não. Nossa, eu me odeio tanto. Eu me odeio tanto. Ah, tá. Eu só precisei de uma bala de canhão agora. Onde que a gente tem uma bala de canhão? Lá embaixo, né? A gente libera o caminho aqui que eu não fiz, né? Eu devia ter feito já. Nossa senhora. Oh, que viagem é essa? Eu vim pro lugar certo, só que de uma maneira errada. Era aqui mesmo que eu tinha que vir, mas eu errei, né? Oh, meu Deus. Agora a gente entra. Puxa a bola de canhão aqui pra dentro. Bom, agora a gente jogou a bola de canhão pra lá. Agora a gente pega a bola de canhão e joga pro outro lado lá. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. O soldado Ryan. O bombeiro Brian. Barulho Brenna. Aham! Você quer que compartilhe a bola da canhência dele um bom resisting? Aham! Oh, meu Deus. O que é isso? Agora a gente consegue progredir tão mais tranquilamente. Eu tava sofrendo, né? Eu tava travado muitas horas. Agora a gente tá conseguindo avançar extremamente rápido. Muito rápido. Sai da borda, bicho. Tá, aqui em cima tem alguma coisa. Aqui é o caminho do Boys, né? A gente não tem a chave do Boys ainda. Provavelmente é o último lugar. É aqui que vai tá o espelho. Esse lugar que a gente vai agora vai ter... Mais um ingrediente. Certeza. Fechou duas portas. E pra que tá tão guardado esses lugares? Nossa, é uma igreja. Realmente então esses dois caras aí... Me que invadiram, né? O castelo. Tem tipo uma capelinha aqui? Como assim? Eu posso quebrar as cadeiras também. Ai. Ai. Meu Deus, que inferno. Ai. 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 Isso levou um certo tempo, mas conseguimos o que queríamos. Espero que consigamos, né? A gente não dá pra cantar a vitória ainda. Está tudo bem. Graças à sopa do meu marido, eu estou bem melhor e vim procurá-lo. Você encontrou a chave. Ótimo, ótimo. O dormitório está bem aqui em cima. Vou lhe mostrar. É, aonde que a gente já tinha ido, pra falar a verdade. Já podia ir pegar uma sopa de novo. Fazer uma sopa pra nós. Essa chave é muito maior, não é? Esse cadeado, no caso. Muito maior. Ela parece um pinguim andando. Muito obrigado. Vamos em frente. É ele ou ela? Agora eu estou confuso, né? A legenda, não sei se está certa. Talvez seja ela. É um casalzinho. Pode ser eu, né? Outro tipo de casal, mas... Eu imagino que não. Por favor, por aqui. Realmente parece. É um pinguimzinho andando lá. É, realmente é um espelho. Aqui está, o espelho. Dê uma olhada. É tão lindo. Ela tem um dentinho só. Dois, né? Lindo. É tão lindo. Ela está meio... Está dando um stick nervoso. Que lindo, lindo espelho. Eu amo ele. Ela está ficando corrompida pelo espelho. Meu Deus. Não toque nele! Ok. Por essa eu não esperava. Estava boazinha demais, pra ser verdade. E estava muito fácil, pra ser verdade também. Tadar. Não, por favor. Meu Deus. É aquelas bonecas russas, né? Massa gelada das sombras. Bliseta. Está diminuindo. Ero, acertou! Pegou na volta ainda, véi. Tudo planejado. Nossa, a cara dela. O que é que a câmera está no chão? Oh, meu deus. Eu tenho que quebrar, né? Ai. Bom, pelo menos a gente vai quebrando os negócios aí em volta. Lá vai, eles vão cair tudo de novo em sequência. Ele vai te matar. Ele vai te matar. Ele vai te matar. Não sei se que eu vou cair de 전�upro, mas posso descarregá-lo. Ele vai te matar. Ele vai te matar. A câmera dela foi te matar. Ele vai te matar. É triste que eu tenho que cortar. Eu tive que matar a minha questão. Ele vai te matar agora. Eu não posso ficar. Você pegou mais sopa, realmente. Por que eu não fui fazer uma sopa para nós? Ah, eu só preciso quebrar um. Ah, é o suficiente, né, para a gente sair. Ah, é o suficiente. É, olha... Ah, é o suficiente. Ah, é o suficiente, né? Ah! Ah, eu dei o suficiente. Ah, ah. Oh, é o suficiente! Ah... Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah! Eu já quebrei dois. Não vou se preocupar em quebrar. Já perdi mesmo. E aí, Link, acerta? Meu Deus! Caraca, mano. Na minha frente, o Link errou o golpe ainda. O primeiro espelho. Faltam... dois? Ainda faltam dois espelhos? Acho que faltam dois espelhos. Eu lembro que tinha um lá, já colocado. E aí acho que vai faltar dois, né? Daqui vai encaixar e vai fazer metade. Bem, conseguimos dois fragmentos do espelho. Faltam mais dois, Link, exatamente. Mas sinto-me mal pela maneira que tratamos essa mulher. E pensar que o espelho do crepúsculo tem o poder de mudar assim as pessoas. Este mundo e todos os que eu conheço são cruéis. Depressa, vamos procurar os pedaços que faltam, Link. Não podemos permitir que ninguém mais sofra por causa de Zend. Ela tá bem? Ela tá meio... Não precisa se levantar mais. Bem, vamos procurar os dois fragmentos que faltam. Eu precisava buscar mais sopa, né? A sopa pra nós ia ser bom. Hum, ele chegou na hora. De novo, Link sendo atropelado. O que está acontecendo comigo? Que estranho, só estava sonhando. Yeto, esse espelho é tão... Esqueça o espelho, Yeto. Esqueça. Olhe dos meus olhos. Os olhos hipnotizadores, eu diria, hein? Hipopotizadores. Olhe dos meus olhos e verá o reflexo mais lindo. Você. Parece um bebê, velho. Pra que um espelho? Pra que um espelho? Meu amor. O poder do amor, não é mesmo? Fofos, fofos. O que é isso? 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 Olha lá. Nossa senhora, com idade de coração. Esse vídeo do coração. Sua vitalidade aumentou e foi restaurada completamente. E ganhamos o nosso nono... Quatro... Oito... Décimo coração. Coração. Te amo. Também te amo. Mais coração. Ah, mano. Que coisa fofa. Tá, vamos sair então, né? Irei tirá-lo daqui. Tenho certeza que não precisa fazer mais nada. Sim. E eu acho que é a primeira dungeon que a gente pega tudo, né? Não sobrou baú nenhum pra pegar. Porque nas outras dungeons sempre faltava baú, porque... A gente não tinha espaço de inventário de dinheiro, né? Salvar, com certeza. E eu nem lembro de salvar, né? Eu tenho que começar a salvar mais frequente. Porque salvar cada final de dungeon é meio perigoso, né? Se o jogo crachar ou coisa do tipo... Nossa senhora. Deixa eu fazer o seguinte antes de a gente ir. Deixa eu pegar mais um pouquinho da sopa. Gostei tanto da sopa, sabe? Sempre bom, sempre bom. Ah! Mudou... Não! Não! Ah, eu tô aqui. O que é isso? Não! Não! Ah, não! Não! Porque a janta ainda tá garantido. Apesar de sopa, não sei, né? Dependendo da sopa, não enche. Você passa fome ainda. Mas eu tô pensando no café da manhã também, que isso.